Olha lá, Adriel com essa rosa e azul Cadê Dom André? Dom André aqui a raia Dá um foco Olha o campão, ó Abertão, abertão Tá na linha Já foi, já foi Cortou já Olha lá, Adriel já cortou e já parou uma Só não peguei o relo, mas peguei o parando Você quer ficar puxando o cabreto, pô? Deixa, deixa É bom que é mais pipa pra gente Olha lá, Adriel lá, cortei, ó, parou E aí, Adriel? Espera aí, ele baixa lá na mão, olha lá Ah, mas Ele não devia nem ter botado muita chilena Se eu soubesse Ah, tipo, aqui Os caras, quanto mais rabiola você tiver, mais eles querem Oxe, aí que é da hora que você vem tudo na linha Eu não enxergo nada no sol, cara Se tivesse chicote ali, a raia tinha ido? Mano, esses moleques devem estar com a cara tudo no sol Olha aqui, não tem sombra Dentro da quadra tem, pô Aqui, ó, oxe Ah, ali não dá pra eu gravar Esse moleque da raia tá encarando, hein? Olha ele aqui, ó Deu, Andriel Eita, Andriel Deixa eu gravar o relo do Andriel ali O moleque tá fugindo dele Vai rasgar toda a folha, ele puxando uma milhão, no vento Olha a raia, vai passar na mão aqui, ó Ixi, olha lá Nossa, Andriel, errou feio Quase mirou o cabrista Quando o moleque foi pro outro lado Vai cortar Cortou na mão, Andriel Cara, cadê a pipa? Eu perdi ela de vista Olha ela voando lá Andriel passou na mão aqui, ó Caraca, malandro Cheio da linha, ó Andriel cortou Eu tenho moleque aqui no muro Olha lá, Andriel cortou Andriel cortou na mão Nem peguei o relo Saiu puxando, só ouviu o barulho Puxando, só ouviu o barulho também Não ouvi Olha, Andriel, vai cortar ali, ó Ih, quase Olha o Ivone aí, ó Vamos ver quem vai pegar aqui Lá, molecadinha Pegaram lá a pipa já Muita pipa, muita pipa O mestre deu Me escuta, Andriel Me escuta que você corta, filho Nem peguei cortando, mas beleza Não deu tempo de ligar a câmera Ô, Brian, bota outra Ele vai vir pra cá, pô Ele vai querer tomar relo Ele vai vir O bicho é mó Ele te deu linha, o Brato Ih, boludo, moleque Eita, porra Acabou de voar, ela gravei ali Deia ter cortado essa pra zoar ele no grupo, né Deia ter gravado, quer dizer Que não deu tempo de ligar a câmera Isso é que brisa que o Brato tem De pinar aquelas rares pequenininhas Se eu descer por baixo e levantar ele, tu corta Mas moleque aqui é ruim de velo ali, hein Mano, a maioria das pipa Tudo de chicote até agora Tudo, tudo, tudo Pode ir, tô gravando, tô gravando Bota pra pipa Ih, tá com menos Caramba, tá com menos, né Por isso que eu gosto de vai passar Que o mamutadinha, mano Pra que o cara não fica pegando pela minha ravi Vixe, ó, verdinho, ó Vai, 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 moleque Que programa, ó Ih, tirou Olha, olha, olha Olha, olha Caraca Esse moleque parece que tá laçando umas brincas ali Cortou Cortou não Dá um trancão, Adriel Ixi, tá bem no teu cabelo Dá pra parar, Adriel Dá mesmo? Dá pra parar, Adriel Dá pra parar ainda Essa eu acho que eu peguei certinho Essa pegou? Acho que eu vou Tava com a tarraia ainda Ah, agora tu vai ver os pipôs subindo Olha onde o vento ficou É, tá, reto? Não, reto não Porque aqui é a gente que busca ele Eles não gostam de buscar não, né? Ai, esse Binho tem que aprender comigo Quer aprender com o Brás Só toma ela Oxi, eu não ensinei ele, tá doido? Ô, Binho, não foi tu que... Não foi o Brás que te ensinou a dar tranco? Ele tá emocionado agora Não foi? Lógico que não Ô, Binho Binho, quem foi que falou pra tu dar tranco? Não é o Brás que te ensina assim? Fala real, foi Caio, tá vendo? Não, de qualquer jeito, né? Não, não de qualquer jeito Ele pegou ali em rabiola e... Não, eu puxei quando... Não, você não puxou? Não, eu segurei aqui Quando eu ia fazer assim pra puxar com a outra mão Aí eu acho que enrolei umas mil já Pra quê? Mano, os caras laçam aqui no baixo, velho Se eu soubesse tinha botado um pedacinho Aí, tinha que vir um alto, hein? Meu dedo Mano, se eu subir eu vou pegar ali uma por uma mão Sai levantando O cara só se perdeu, mano Tem mais um azul lá E aquele pipão É, vai junto, foi com linha Vai, não Ó, eu tô aí, ó, na linha Agora sim Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá o tanto de marmanjo lá Oxi, tem um monte de moleque ali Não, mas é aqui, filhão Olha lá os moleque tudo lá, ó Olha lá o tanto de moleque correndo Muita pipa, muita pipa Tem que esperar os caras daqui Tem um monte ali do campo que estão subindo agora Ah, que eu cortei o aparelho foi daquela ali, branca com vermelho Foi, eu vi que cortou e a parou Mas vai soltar Eles reconhecem com a Andréia, eles têm medo aí, não quer nem deixar eu botar no alto Aí, ali, eu cortei e a parou Cadê alguém no alto? Vai, Adriel, vai, Adriel Adriel, tem um em cima de tu Vai, 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 diretão Cuidado com o chicotão, hein? Não, não! Nossa Olha o André, olha o André Ainda falei Aí os moleques vão comer ali, eu Os moleques que estão aqui da frente com o meu vai tomar as cascuras É, tem ali do outro lado Ali no muro tem gente Vou passar tudo na mão se eles começarem com melhinho Olha lá, o André não vai deixar levar não Tá, vou lá pro buscar Olha lá, André Ô, Bré Aí, Bré, cuida aí Aí, oi, eita Vai parar Cabresta Ixi, vai cortar e parar também Cortou, cortou Ficou com a outra pipa Nossa, ainda se fatiou Eita Tchau Tchau, tchau.